Eita! Como é que é, menino? Vamos lá, animais, São João! Viva, São João! Viva! Vai com a fumaça, vai, ó! Vai, vai, vai! Eu fui na pauta, eu fui na pauta E rodei onça na escuridão É bonito, Timar? Eu fui na pauta, eu fui na pauta Que me rodei onça na escuridão Vai, carbre cheiram na capa da acerta Para frente e o punhal na mão Vai, carbre cheiram na capa da acerta Para frente e o punhal na mão Veja a foreninha, effeja Estranha, effeja Errou americano de clima,痿 Esperança de Deus em um mundo no Padre do Teu Fecha, salve, minha fecha Fecha em nome de Deus em um mundo no Padre do Teu Meu aterro de cima e esperança de dormir Um som no Padre do Teu Meu forró começa cedo Começa cedo e vai até de madrugada Vamos safon e virar o chão Só de bala, só de bê E aí, chassuara, regada, dê Chassuara, regada, dê Chassuara, regada, dê Chassuara, regada, dê É um burro dançado, só pode adocar Casão da morada e a festa de bada, dê Chassuara, regada, 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 dê Canta aí, ó Sai a dovela, já dá o mar, chassuara Mas se o churido tá gostosa E deixa a tua camada Alô, Rosário! Chassuara, regada, dê Olha, meu bem! Chassuara, regada, dê Chassuara, regada, dê Chassuara, regada, dê É um burro dançado, só pode adoro Nas almas, mora, e a festa de bada, dê Chassuara, regada, 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 dê Canta aí, ó Viva a menção de vocês Viva! Não beijou, não beijou, não beijou, não beijou A paz exagou o pão, sangrou Não beijou, não beijou, não beijou A paz exagou o pão, sangrou O gatilheiro tá cuidando do roçado O museu carregado e a jurema pulou O gatilheiro tá cuidando do roçado O museu carregado e a jurema pulou No beijou, não beijou, não beijou A barragem cristalante é o canto, não beijou O peijou, não beijou, não beijou, não beijou A barragem cristalante é o canto O gatilheiro tá cuidando do roçado O museu carregado e a jurema pulou O gatilheiro tá cuidando do roçado O peijou, não beijou, não beijou O peijou, não beijou, não beijou O peijou, não beijou, não beijou A barragem de anajé sangue O peijou, não beijou, não beijou A barragem de anajé sangue O gatilheiro tá cuidando do roçado O museu carregado e o feijão bagiou O gatilheiro tá cuidando do roçado O peijou, não beijou, não beijou Ó, 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 ó Ô, linda morena, eu não esqueço do seu carinho Naquele tempo que eu te amava, para hoje eu viver sozinho Ô, linda morena, eu não esqueço do seu carinho Naquele tempo que eu te amava, para hoje eu viver sozinho Ô, linda morena, diz que preto é luto que vermelho Naquele tempo que a esperança é minha Ô, linda morena, diz que preto é luto que vermelho Ô, linda morena, eu não esqueço do seu carinho Naquele tempo que eu te amava, para hoje eu viver sozinho Ô, linda morena, eu não esqueço do seu carinho Naquele tempo que eu te amava, para hoje eu viver sozinho Ô, linda morena, eu não esqueço do seu carinho O que é que vou fazer Nos Estados Unidos já matam Mas o jacaré A matar com pena de você Fala você O jacaré Seja só Música Deixa sua! Menina que tirou o seu... Vai! Menina que tirou o seu... O que é isso? Foi a lupida do pão e foi A menina se tirou o seu namorado Foi a lupida do pão e foi Desde em casa nunca vi boi de chapéu O dedo da vela é um dos trigos com os cemaiados Eu nunca sei por ter padeu de feio É bichinho de um homem por mim e me apaixonado Eu nunca vi muita sala de estrelas O dedo da mamadeira, tomando um beijo na boca Cuidado com o chá, pedido de velho da pão Eu nunca vi só da puta, não dorme de soja A menina se tirou o seu namorado Foi a lupida do pão e foi A menina se tirou o seu namorado Foi a lupida do pão e foi A menina se tirou o seu namorado Foi a lupida do pão e foi A menina se tirou o seu namorado Foi a lupida do pão e foi A menina se tirou o seu namorado Maria! Ô Maria! Maria, senhora de pão e foi Maria! Vai, semana! Maria, tá com a pega! Adoro o carro! Maria, pega, 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 pega quem eu quero ver Maria, pega, pega, pega eu, pega você Maria, não se cega, nossa vez vai te pegar Solta no bar, deixa eu só vir de boca roxa e tanta boca beijar Maria, pega, 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 pega eu, pega eu, pega você Maria, não se cega, nossa vez vai te pegar Solta no bar, deixa eu só vir de boca roxa e tanta boca beijar Outro dia eu quis fazer nossa dia Fui atrás de estripulia e saia procurar Fui tão longe logo na primeira esquina Me marquei a brasilina E as caras de espera Entrei o carro, mandei a poupa a bosta Eu queimarei pra mim e começou a papar Ela me disse assim, é chuva branca É cigarroço, que é fácil pra mastigar E foi assim, que minha filha se traga E Maria, pega, pega, nossa vez vai me pegar Maria, pega, 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 pega quem eu quero ver Maria, pega, 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 pega eu, pega você Maria, não se cega, nossa vez vai te pegar Solta no bar, deixa eu só vir de boca roxa e tanta boca beijar Maria, pega, 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 pega eu, pega você Maria, pega, pega, pega eu, pega você Maria, não se cega, nossa vez vai te pegar Solta no bar, deixa eu só vir de boca roxa e tanta boca beijar Solta no bar, deixa eu só vir de boca roxa e tanta boca beijar Macaco velho não põe a mão na boca Não pule galho cedo, não empenhar a costuca Macaco velho não põe a mão na boca Sabem que é vacé que é boa, desde o que fez. Macaco velho não põe a mão na boca O ligário cedo não empenhar a costuca Macaco velho não põe a mão na boca Sabem que é vacé que é boa, desde o que fez. Tá bom demais? Vai ficar melhor Salão colorido, cabute desse porro Meia moçada, com barço agitado E com oração apaixonado E não vai ficar só Eu vejo um abrigo Mas eu vejo Fala três, espera bem E vem ela sem dó Eu vejo um abrigo Um abrigo, duas, três, vejo Fala três, espera bem E vem ela sem dó Macaco velho não põe a mão Não confugaste Não fulmigado, chego Não entrem a música Macaco velho não põe a mão Não sabe que a macaco É boa, a gente não se usa A dor de nós Vai ficar melhor Fala um pulo lindo Tá bonito esse porra E a gozada Faça uma ditada O coração apaixonado Hoje não é brincar só Eu vejo uma, vejo outra vez Fala três, espera bem E vem ela sem dó Eu vejo uma, vejo outra vez Fala três, espera bem E vem ela sem dó Macaco velho não põe a mão Não fulmigado, chego Não vem a ganhar a cuca Macaco velho não põe a mão Sabe que a macaco É boa, hoje é muito bem Não fulmigado, chego Macaco velho não põe a mão Não fulmigado, chego Não vem a ganhar a cuca Macaco velho não põe a mão Sabe que a macaco É boa, hoje é muito bem É boa, hoje é muito bem Aboçoououu Obrigado.